Voltas no gramado do CT, alongamentos, trabalho com bola só para quem não jogou na terça-feira contra o São Paulo. O treino é leve, afinal, os alvirubros vêm enfrentando uma maratona de jogos. Quatro partidas em apenas oito dias, a próxima já nesta quinta, contra o Vasco da Gama. E além de poupar energias, os jogadores e comissão técnica do Náutico também foram poupados das palavras. Nenhum jogador do time e nem o treinador foram para a entrevista coletiva. A decisão foi do gerente de futebol do clube. A gente resolveu dar um refresco para eles hoje, deixar eles descansando, sentar com essa preocupação. Está só preocupado mesmo na recuperação ali, massagem, tratamento, quem está precisando. Então fica para o Surubim a missão de explicar a campanha desastrosa. A pior de um clube no Brasileirão, desde o início da era dos pontos corridos, em 2003. O momento não é bom, a gente sabe, mas o mais importante que a gente fica satisfeito é que os jogadores estão trabalhando com muita seriedade, estão se dedicando ao máximo no dia a dia, nos treinamentos, estão confiantes de que podem reverter essa fase. Isso é que é importante, essa confiança não está baixando a cabeça. O Náutico ainda planeja contratar jogadores que estão disputando a Série B do Brasileiro. Mas afundado na lanterna do campeonato, fica difícil. O cara está numa Série B, pronto para subir, né? E sabe que subindo de divisão, com certeza vai ter um contrato garantido no próximo ano. Seja no clube que ele está, ou até mesmo para aparecer um clube melhor para ele, ele vai querer ficar, né? Sabe que o Náutico está nessa situação. A única forma que a gente teria para trazer um jogador como esse seria oferecer um contrato longo. Para a partida contra o Vasco na Arena Pernambuco, o técnico Jorginho pode contar com o zagueiro João Felipe, que não participou do último jogo por ter sido emprestado pelo São Paulo. Ainda assim, o time deve ser o mesmo que pressionou o tricolor paulista, mas não conseguiu colocar uma bola na rede. E já que não tem novidade, resta torcer que o silêncio ajude o Náutico a encontrar o caminho do gol.